Olá pessoal, tudo bem? Está começando o nosso curso de trigonometria e para começar este curso a gente vai direto ao principal elemento desse estudo, o triângulo retângulo. E no triângulo retângulo eu tenho os lados com nomes especiais, catetos e hipotenusa. A hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Para você compreender melhor, vamos ver aqui o nosso triângulo retângulo, o triângulo ABC, o triângulo retângulo em A, porque é o ângulo A que mede 90 graus. Então apenas por questão de simbologia, eu vou ter aqui os lados A, B e C, respectivamente opostos aos ângulos A, B e C. Bom, não dá para começar a falar de triângulo retângulo sem falar do teorema de Pitágoras. E o que é que diz o teorema de Pitágoras? Diz o seguinte, diz que cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Bom, mas já que é trigonometria, a gente vai trabalhar agora com as três principais frações trigonométricas. Eu falo frações trigonométricas porque aqui tem a palavrinha razão, mas a razão é exatamente o resultado de uma divisão e toda divisão eu posso escrever em forma de fração. Então se você preferir falar frações trigonométricas, está correto, não está errado não. Vamos lá ver quais são as três principais frações trigonométricas. Seriam elas seno, cosseno e tangente. O que é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Se você quiser bolar uma frase para você gravar facilmente, seria assim. Olha só. Seno, cosseno e tangente como é o milhante KH de coca. Muito bem. Pegando esse mesmo triângulo que aqui está, bora ver aqui essas três frações trigonométricas para o ângulo B e para o ângulo C. Muito bem. Quando eu era jovem e estudava essa matéria, eu tinha dificuldade em identificar quem era o cateto adjacente. O que eu faço então? Eu vejo quem é o cateto oposto, que varia de acordo com o ângulo. Vejo quem é a hipotenusa. A hipotenusa é fixa. A hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Aí o que sobrar é o cateto adjacente. Olha só. Por exemplo, o nosso ângulo B. Como é que eu faço? Eu localizo o vértice do ângulo e traço uma reta passando por dentro do triângulo. Quando essa reta bater em alguma coisa, esta coisa que essa reta bateu é o cateto oposto a esse ângulo. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Olha, então se em relação a este ângulo, este aqui é o oposto e este aqui é a hipotenusa, o que sobrou é o cateto adjacente em relação ao ângulo B. Vamos lá então. Seno do ângulo B. O seno do ângulo B vai ser cateto oposto sobre quem? A hipotenusa. Pode pescar aqui. Olha só o que é o seno. Cateto oposto sobre a hipotenusa. O que seria então o cosseno do ângulo B? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ficaria assim então? C sobre A. Quem seria a tangente do ângulo B? Cateto oposto? Adjacente. Seria então quem? Seria B sobre C. Bora fazer agora a mesma análise com o nosso ângulo C. Está ali o nosso ângulo C e bora identificar quem é o lado oposto a este ângulo. Lembra que eu te falei? Vê quem é o oposto, vê quem é a hipotenusa, aí o que sobrou é o adjacente. Vamos lá então. Traça uma reta, vai partir do vértice do ângulo C e esta reta irá passar por dentro do triângulo. Quando esta reta bater em alguma coisa, esta coisa que a reta bateu é o lado oposto àquele ângulo. Então, cateto oposto, hipotenusa. Então, o que sobrou quem é? É o adjacente. Isso em relação ao ângulo C. Vamos então para as três principais frações trigonométricas. Seno do ângulo C. O que é o seno? Cateto oposto, hipotenusa. Então, ficaria C sobre A. Cosseno do ângulo C. Adjacente, hipotenusa. Seria então B sobre A. Tangente do ângulo C. Oposto, adjacente. Seria então C sobre B. Se eu mandasse você agora vir até aqui e ligar os termos que são iguais, você ligaria quem com quem? Ligaria esse rapaz com esse aqui. Olha só. B sobre A. B sobre A. Quer dizer então que o seno do ângulo B foi igual ao cosseno do ângulo C. Você ligaria quem mais? Ligaria esse com esse aqui. Olha só. C sobre A. C sobre A. Aconteceu o que então? Que o cosseno do ângulo B ficou igual a quem? Ao seno do ângulo C. A pergunta é, quando é que isso acontece, o cancão? Bora ver. Em qualquer triângulo nós aprendemos que a soma dos ângulos internos vale 180 graus. Com esse aqui não será diferente. Quando eu somar o ângulo A mais o ângulo B e o ângulo C, isso vai ter que resultar em 180 graus. Se o meu triângulo é retângulo em A, é porque o meu ângulo A mede 90 graus. Ficaria assim então. 90 mais B mais C seria igual a 180 graus. Então o ângulo B mais o ângulo C vai ser igual a 180. Passou para cá, menos 90. 180 menos 90 graus. 90 graus. Então quando dois ângulos somam 90 graus, vai acontecer isso aqui. Olha só. O seno de um deles é igual ao cosseno do outro. O cosseno de um deles é igual ao seno do outro. É bom você aqui reparar o seguinte. Se os dois ângulos B e C somam 90 graus, eles medem menos do que 90 graus. Então dos três ângulos que aqui eu tenho, o maior deles é o ângulo reto. E é bom você lembrar o seguinte, que sempre o maior lado está oposto ao maior ângulo. Se o ângulo A é o maior ângulo, então por isso que você aprendeu que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Então toda vez que eu observar que eu tenho dois ângulos que somam 90 graus, esta relação aqui vai ser verdadeira? Bora tentar compreender isso com números. Em algum momento do nosso curso, você irá conhecer a tabelinha de 30, 45 e 60 graus. E lá eu vou cantar para você o Dingobel, tá bom? Mas por enquanto, lembre-se apenas o seguinte, você aprendeu que o seno de 30 graus, por exemplo, é igual a quem? Ao cosseno de 60 graus. Você vai lembrar agora, é um meio. Bem, mas eu usei aí o 30 e o 60 graus, que são valores conhecidos. Mas por exemplo, sem saber quem é o cosseno de 10 graus, eu posso apostar todo o dinheiro do mundo. Que ele é igual a quem? Ao seno de 80. Porque 10 mais 80 é 90. Pela mesma razão que aconteceu também aqui em cima, 30 mais 60 é 90. Mesmo sem eu saber quanto é que vale o seno de 80, ou sem eu saber quanto é que vale o cosseno de 10 graus, eu sei que o cosseno de 10 graus é igual ao seno de 80 graus. Muito bem. Vamos abrir aqui um exemplo para você iniciar com o pé direito esse nosso curso de trigonometria, que para muitos é uma das áreas mais difíceis do ensino médio no contexto da matemática. Muito bem. Aqui eu tenho o meu ângulo X. Eu quero que você encontre essa minha questão, o valor do seno de X e o valor do cosseno do ângulo X. Meus queridos, o que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o que seria o cosseno? É o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, se você observar, está faltando aqui, eu descobri exatamente, o valor da hipotenusa, que é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Uma letrinha para ela, então. Letrinha A. Pode ser? Essa letra não faz a menor diferença. Escolha a que você quiser. Se você é Vitor, quer botar a letra V, coloque. Isso não tem nenhum problema não, tá bom? Se você é cancão, como eu, bota a letra K. Fique à vontade. Muito bem. Continuando, então, comigo ficou o que agora? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aliás, eu comecei essa nossa aula de hoje exatamente com esse meu treme de Pitágoras, né? Que é o principal teorema da matemática, que auxilia a física. Enfim, muito importante. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A ao quadrado vai ser igual... Aqui eu tenho 144 mais quanto? 25. É só fazer que a potenciação ao quadrado vai ser igual a 169. A operação ao invés da potenciação seria a raiz. Então, o meu A vai ser igual a raiz quadrada de 169. O meu A vai ser igual a 13. Ora, se o meu A é igual a 13 e eu quero encontrar o seno, e o meu A que eu encontrei aqui é 13, que é a nossa hipotenusa, pronto. Não tem mais nada faltando. Eu tenho os três lados do meu triângulo. Então, ficou assim, ó. Seno do ângulo X, o que é o seno pessoal? Cateto oposto pela hipotenusa. Se está aqui meu ângulo X, eu vou traçar aqui uma reta que vai sair do seu vértice. Esta reta vai bater alguma coisa? Esta coisa é o cateto oposto. Então, cateto oposto quem é? 5 que é a hipotenusa. É o A. Vale quanto? 13. Então, o seno é 5 sobre 13. Quem seria o cosseno? O que é o cosseno pessoal? É o cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente é esse, ó. Se esse aqui é o oposto. Se esse é a hipotenusa, o que sobre o adjacente? Ficou assim, então, ó. 12 sobre 13. Bora ver o nosso próximo exemplo, mas antes uma dica para você especialíssima que está se preparando para o Enem. Você tem que estar atualizado com as principais notícias do momento. E existe no Facebook uma comunidade chamada Atualidade de Mundo, para você que vai ficar antenado com os principais assuntos de redação. Então, tudo o que tem de importante, que está acontecendo no seu dia a dia, na atualidade, é só você curtir lá no Facebook a página de Atualidades de Mundo do meu amigo Israel Viana. Muito bem. Bora criar aqui uma outra situação. Vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, um triângulo retângulo. Aí eu tenho aqui um ângulo alfa. Eu não vou mexer nessa aula com vocês em relação aos ângulos notáveis ainda. vou dizer que isso aqui vale x, dizer que isso aqui vale, por exemplo, 30, e que a questão tenha me dito o seguinte, seno de alfa vale 0,6. O que fazer para encontrar esse meu x? Bom, se você observar, o ângulo da questão é esse aqui. E se o triângulo é retângulo, somente no triângulo retângulo, eu vou poder usar uma das três principais frações trigonométricas. Somente no triângulo retângulo. Está ok? Então, se o meu triângulo é retângulo e a questão me deu um ângulo além do ângulo reto, então vou usar as razões trigonométricas. Este x em relação a alfa, ele é o quê? Deixa eu ver. Vou mostrar aqui o nosso vértice. Vou traçar uma reta que passe pelo interior do meu triângulo e esta reta bateu em alguém. Este alguém é o cateto oposto a este ângulo. E o lado que mede 30 é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ora, se eu tenho um cateto oposto e esse rapaz que está oposto ao ângulo de 90 graus, que é a nossa hipotenusa, então se eu tenho um cateto oposto e eu tenho uma hipotenusa, eu vou usar quem? O seno. Em relação a este ângulo, cateto oposto e a hipotenusa, então eu vou usar o seno. Seno de quem, pessoal? Seno do ângulo alfa. Cateto oposto pela hipotenusa. A questão me deu, sabiamente, o valor do seno de alfa. Vale quanto, pessoal? 0,6. O meu cateto oposto é o x. Minha hipotenusa é o 30. Aqui embaixo do 0,6 tem o 1. Uma vez x é x. E o 30 irá multiplicar o 0,6. Você poderá dizer para mim o quê, então? Que o 30 é 3 que multiplica 10? E deixa aqui o 0,6. Eu faço isso na intenção de fugir dos decimais. 10 que multiplica 0,6 é igual a 6. Então x ficou igual a quanto? A 3 vezes 6 que deu igual a 18. Se você também quiser fazer a conta com os decimais, fica à vontade, na mesma resposta. Eu tentei aqui fugir porque eu não sei se eu sou igual a você. Decimais, em alguns momentos, não é bom. Pessoal, está começando, então, o nosso curso de trigonometria. Essa foi a primeira aula. Vamos ficar bem atentos porque se você aprender passo a passo tudo o que foi ensinado, você não vai ter dificuldade também nessa matéria. Até o nosso próximo encontro na aula 2. Eu te espero lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.